Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo-vos muita felicidade e se você ainda não me conhece, meu nome é Inácio Marcolino Stonga. Nesse canal eu falo muito de marketing digital, falo também de aberturas de conta bancária, tem vídeos aqui no canal que eu falo de abertura de conta bancária. Nos bancos, eu tenho conta nesses bancos, então eu fiz aí vídeo explicando passo a passo o que é necessário para abrir conta bancária nesses bancos em que eu já tenho conta, os documentos que eles me pediram e o valor. E também tem vídeo aqui de marketing digital que eu já falei, da Kikolo online, dessa plataforma aqui de vendas, de compra e venda online de produtos físicos e produtos digitais. Pois em Angola também temos plataformas de compra e venda em online de infraprodutos, que é a do de Angola, a Cuenha, a Cubeta e outras. Também temos aí a República do Biolo, o Retojanas, né? República do Biolo, ali tem produtos físicos. Retojana tem cursos, infraprodutos, tal, igual a Cubeta, a Cuenha, a do de Angola e por ali vai. Então hoje eu só vou te mostrar as pessoas, né, que já estão a partilhar os seus links de afiliado pelo Facebook e pelo TikTok. Eu aqui vou te mostrar a pena pelo Facebook, ok? E você também pode ir lá no TikTok e pesquisar aqui, colo online, da forma que eu vou digitar aqui. E você vai, quer dizer, você vai ver essas pessoas que estão a publicar esses, os seus links de afiliado, né? Sim, posso assim dizer, eu sei que está correto, os seus links de afiliado pela internet. É uma coisa muito simples e muito fácil. Por isso, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você chegou até a esse vídeo, né, você estava ali digitando, seja no Google ou mesmo aqui no YouTube, o YouTube te sugeriu esse vídeo, porque esse vídeo aqui é relevante, é a informação que você está procurando, por isso que ele te sugeriu. Então se inscreva no canal para você não perder os outros vídeos que passaram aqui no canal sobre o mercado digital em Angola. e o mundo, quer dizer, o mundo financeiro em Angola, como é que funciona aberturas de conta e tudo mais. É isso, então, pois esse aqui é um canal que está focado a estas informações que você está procurando, ok? Do marketing digital, mercado digital e o mercado financeiro em Angola. O mercado, o mundo financeiro em Angola é tudo a mesma coisa, porque os bancos, a nível do mundo, estão interligados. Então é isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, já está aqui, você vê ali, está escrito que cola online e tudo junto, né? Essa pesquisa aqui eu já pesquisei pelo Facebook e por isso que eu quero te mostrar as pessoas que já estão a publicitar, né, os seus links de afiliado. Se alguém clicar naquele link de afiliado dele e comprar, ele vai ganhar uma comissão e essa pessoa vai esperar o produto durante uns quatro dias e vão tirar de lá de Luanda, onde está a sede, né, do site da Quecololine, no município de Belas, vão tirar e vão enviar até na tua província, seja na Willa, com Nene, quando com Bango e tudo mais. Mas até você que está aí em Luanda também, você recebe. Isso é para Angola toda. Então é isso, você vai clicar aqui, você vai escrever assim, do jeito que aqui está aí, você vai clicar. Espera ali, está precisando. Ok. Veja aqui, esse jovem aqui está publicitando carvão. É engraçado, né, mas ele está publicitando aqui carvão. Vê, está aqui, como vocês podem ver o link. Acendeu azul, está aqui, né, Quecolonline, azul. Se você ver, você pode dar uma pausa no vídeo e ler o que esse jovem está dizendo, né, esse jovem que está vendendo carvão e você vai receber esse carvão na tua casa. Esse carvão aqui, você vai receber na tua casa, né. Também temos aqui, olha aqui, Wilson Tavares, né, a Quecolonline pagou no Wilson Tavares para fazer publicidade da plataforma, né, que está com 5.000 gostos, 5.700 gostos. É assim que está correto. 54 comentários e 63 partilha. Também a Débora fala na cara, tem um vídeo na página dela que ela também fez publicidade desta plataforma. Esse vídeo aqui ela fez junto com Wilson Tavares. Então é isso, pessoal, essa plataforma aqui não é brincadeira, não é mentira, não é aquelas pirâmides econômicas que enganou os angolanos, não. Essa plataforma aqui é real. Por quê? Porque eles não pagariam no Wilson Tavares uma figura pública, né, lhe pagando dinheiro para burlar as pessoas. Não faria sentido, é gasto desnecessário. Se eu entrar na página do Wilson Tavares, vou entrar, ou seja, vídeos não, vídeos não, vou entrar na página do Wilson Tavares, está com 115.000 seguidores. Por que que eles pagaram no Wilson Tavares, uma pessoa que está com 115.000 seguidores? Por quê? Porque esses 115.000 seguidores precisam de alguma coisa. Eles têm interesse em alguma coisa. Além de seguir o Wilson Tavares, têm também interesse em alguma coisa, uma necessidade vital, que é comprar produtos. Então, por isso que eles pagaram no Wilson Tavares e o Wilson Tavares publicitou. E pagaram muito dinheiro no Wilson Tavares. Claro que a plataforma não vai pagar muito dinheiro para burlar as pessoas. Não faria sentido, como eu já disse, né? Então, a plataforma é real. Vou sair e vou estar aqui... Ok, está aqui isso aí. Vê, esse jovem aqui é afiliado da Kikolo Online, da plataforma. Como ele está... Ele está compartilhando esse iPhone aqui com o link dele de afiliado. Se você clicar aqui e comprar, ele vai ganhar uma comissão. Ele é afiliado. Está publicitado esse iPhone, que está no valor de 65.935 Kwanza. Ok? 65.935 Kwanza. É que está custando esse iPhone 6. Mesmo esse jovem aqui também do carvão. Ele também está vendendo esse carvão aqui com o link dele de afiliado. Então, é isso aí, pessoal. Está aqui o iPhone. Vê. Está aqui essa jovem aqui, imaculada, Caluela. Publicou no grupo Kikolo Shopping. Esse grupo eu também tenho publicitado aí os meus produtos da Kikolo Online. Nenhum produto que tem... Quer dizer, desculpe aí pelo erro. Quer dizer, é um grupo que tem muitos vendedores e também compradores de Luanda. Ok? Ela publicitou esta tela aqui. Também você pode clicar nesse link e entrar. Depois de você abrir uma conta. Você tem que abrir uma conta. Atenção. Tem que abrir uma conta dentro do site Kikolo Online. Isso você vai pesquisar o site lá no Google. Você pesquisa no Google. E tem um vídeo no canal que eu ensino isso, que eu já expliquei. Depois vê o vídeo. Está aqui embaixo na descrição. Sim, você vai abrir tua conta lá na Kikolo Online. Você vai poder comprar essa tela normalmente. Só faz aí uns quatro dias para chegar até na tua casa. Nós já vimos ali testemunho de influenciador digital, como a Débora Fala na Cara e o Wilson Tavares. Tem um vídeo também no canal que eu falo... Tem um vídeo aqui no canal da Débora Fala na Cara. Vê esse vídeo que Kikolo Online da Débora Fala na Cara está aqui no canal também. É o vídeo dela. E tem aqui as pessoas que estão a publicitar, vê. Ela aqui está a publicitar a máquina de costurar a bom preço. Vê, clica. Ela está a te dizer, clica. Esta jovem aqui, a Eunice da Silva, boa vida. Está a te dizer, clica para você comprar essa máquina de costurar. Então, é isso aqui, pessoal. Vê, essa aqui é recente. A 10 horas. A 10 horas. Está a ver? A 10 horas que ele publicou isso. Então, são publicações recentes. São as pessoas que já estão a partilhar os seus links de afiliado. Da Kikolo Online. E aqueles que estão a comprar através dos links dele. Ele está a ganhar uma comissãozinha. Então, saia dali da dúvida que em Angola não é possível fazer compra na internet. Deixa esse pessimismo, meu mano, minha mana. Essa mente ali está a dar cabo de você. Está a te fazer você gastar passagem de sair daqui para ir comprar um produto lá em Luanda. Sair do Bengo, sair da Kakula, sair do Kunene, quando Kubango, Muxico, Uambo, para ir comprar produtos lá em Luanda. Enquanto que você, com seu telefone ali mesmo, sentado, ali no seu sofá, com seu telefone, é só abrir uma conta dentro do site Kikolo Online. E você vai comprar esses produtos que você está a ver aqui, normalmente vê. Essa aqui é a minha página. Eu até fiz vídeo e publicitei. Fiz vídeo aqui no Facebook e também segui a minha página, ok? Para você ter mais informações. Então, é isso aí, pessoal. Está aqui há cinco horas. Ainda assim, não fui nas mais recentes. Vou entrar nas publicações. Vou entrar nas mais recentes. Vê, há dez horas. Então, estão todos aqui. Eles a fazerem publicidade daqui Kikolo Online. Esse até está vendendo clareador labial. Vê, esse aqui, ele está vendendo clareador labial. Está publicitado. Clareador labial. Se alguém comprar esse clareador labial, ele vai ganhar uma comissão por isso. Então, é isso aqui, pessoal. E também tem aqui esse curso. Eu também estou a publicitar esse curso. O link deste curso aqui, né? De importação está na descrição. Você que quer aprender a tirar produto da Zara, do Ebay, do AliExpress, do Amazon. Encomendar esses produtos. Importar esses produtos e vender cá em Angola. Então, esse camarada aqui, esse camarada aqui, ele fez um curso que é tudo em online. Ok? E aí é tudo online. Você vai comprar através do link. Esse aqui é o link desse camarada aqui que está publicitado. Quem é ele? Do Manuel Daniel. Ele está publicitado esse curso de importação deste jovem aqui. Então, se você clicar nesse link, você vai comprar o curso. E os vídeos vão vir todos pelo seu celular. E você vai assistir esse vídeo. E você vai importar esses produtos. Se você já tem o cartão Camba. Cartão Visa Camba do Banco Bay. Cartão Visa da Wise. Você vai poder comprar, né? comprar esses produtos lá, dessas plataformas que eu citei do AliExpress, do Amazon, do eBay. E você vai poder trazer esses produtos aqui e vender. Depois de você comprar esse curso, cá em Angola, na plataforma, que cola online. Cá em Angola, não precisa desses cartões Visa e tudo. Mas Visa, você só vai precisar para comprar lá fora. Porque a nossa moeda é muito diferente da moeda deles. Lá é dólar e euro. Nós aqui é Kwanzaa. Mas esse curso aqui, você já vai comprar em Kwanzaa. Porque é nacional. E é mais fácil. O método de pagamento é pelo Multicaixa Express e pela PayPay. Que você vai comprar os produtos da Kikolo online. Então, é isso, pessoal. Se você quer fazer esse curso aqui de importação, o link está aqui embaixo. Atenção, repito mais e mais só depois de você abrir conta na Kikolo online. Tem vídeos aqui no canal que eu já ensino como abrir conta, ok? Então, é isso aí, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você gostou do vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal. Ativa o sino das notificações. Qualquer dúvida, deixa ali embaixo nos comentários. Eu vou te responder. Sério, eu respondo no comentário. Deixa aí embaixo nos comentários. Eu vou te responder. E no próximo vídeo, nós vamos falar de como você vai pegar o teu link de afiliado da Kikolo online. Para você poder partilhar. Depois de você abrir a tua conta dentro desse site ou da plataforma Kikolo online. Então, te espero para os próximos vídeos aqui no canal. Se inscreva. Um forte abraço. Estamos juntos e até mais. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.